E aí pessoal, beleza? Bom pessoal, eu tô um tempinho aí já sem fazer uns vídeos, né? Voltando a fazer uns vídeos aí, eu tive um problema com o meu carro. Levei meu carro pra tá reformando aí. Fazer uma reforma. E... restauração, né? Eu tive um problema aí com a restauração do carro. Acabei levando pra outra... Pra outra pessoa fazer, né? Levei pro Gilberto, meu amigão aí. Tá fazendo meu carro lá, tá dando mal atenção pro meu carro, pra mim. Agradeço aí, Gilberto, um forte abraço. Hoje... Vou postar um vídeo pra vocês aí. Logo mais eu tô postando de novo os vídeos aí do... Vou falar, vou voltar a gravar de novo aí nos eventos e eu vou estar postando pra vocês aí, beleza? Então... Hoje eu vi uma variante na rua aí. Variante... V8, pessoal. Variante V8, meu amigo Dauro. Dauro, forte abraço aí. O Dauro da... Casa de Baterias ali, Parque Novo Mundo. Baterias Novo Mundo. É, ele falou... Beto, tem uma variante ali, meu. Meu, deixou a variante louca, velho. Ele mostrou o vídeo pra mim no celular. Ele falou, mano, leva lá pra mim ver, velho. Aí nós encostamos lá pra dar uma olhada na variante, viu? Variante da hora, hein, meu. Eu tô V8. Eu vou... Vou mostrar o vídeo pra vocês aí, pessoal. Vou mostrar o vídeo da variante aí. Eu vou pegar o cara pra mim. Eu posso gravar, né? Que eu pode. Gravar a variante do cara. Eu. Variante do cara. Muito bom, ok? Então, vou... Vou jogar pra vocês verem a variante. Beleza? Logo mais, tô gravando de novo aí com o Pala. Beleza, pessoal? Eu agradeço vocês aí, a galerinha que tá acompanhando os vídeos aí. Certo? E fica com o vídeo aí da... Da variante. Aí, tio Márcio. Aí, tio Márcio. Segura essa aí. Pra você, beleza? É nóis. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.